Gratificante né professor, depois de voltar a Cajazeiras sobre um enorme desafio, um time que na pré-temporada não conseguiu se apresentar nos amistosos ao ponto de empolgar o torcedor, mas que quando a bola rolou o time se encontrou e tem tudo aí pra dar trabalho nessa reta final. Sim Léo, muito gratificante né, esse trabalho nosso aqui que nós estamos fazendo hoje, ele não começou há dois, três meses, ele começou assim que acabou aqui o campeonato paraibano do ano passado, que a gente conseguiu salvar o time da decola, do grupo da morte né, começamos a trabalhar em São Paulo e essa equipe, essa equipe eu não digo todos né, porque a gente foi fazendo muitas avaliações, fez mais de dez amistosos em São Paulo, aonde nós podemos ver a característica de cada atleta, por isso nós trouxemos esses atletas. Na pré-temporada é normal, eu prefiro que nem a gente, eu conversava direto com a minha comissão e converso até hoje, a melhor coisa numa pré-temporada é você iniciar tendo que aprimorar algumas coisas, aí vem esse resultado que está acontecendo aqui hoje, um exemplo que nós tivemos é o próprio 13 aí ó, fez uma pré-temporada fantástica, hoje está brigando para não cair, então isso deixa nós muito confiantes no restante da competição, para fazer um, brigar pelo aquilo que nós almejamos, que é até mesmo o título, que é uma forma real, e existe total possibilidade e nós conseguimos esse feito. Isso é o futebol meu amigo, muda da noite para o dia, agora professor, a sua escolha pelo Davi foi uma escolha assim, surpreendente e muito também assim, você assumiu o risco, porque de repente se não dá certo, você sabe que seria culpado né? Sim, treinador ele tem que correr o risco, e eu corro esse risco, eu não tenho medo de arriscar, porque nós conhecemos o atleta no dia a dia, nós treinamos com o atleta todo dia, dia a dia, nós sabemos a característica dele, é um próprio risco que eu também corri, foi no segundo tempo e deu certo, a hora que eu coloquei o Michel, que é um lateral de ofício, eu coloquei de volante, então isso é o que? Ele surpreendeu a atuação do Michel? Não, Michel é um grande jogador, vem treinando nessa função, nós da comissão conhecemos todos os atletas, todos os perfis deles de canal, então nós sabemos aonde pôr, é onde ele pode render, então exatamente para vocês, que não acompanham o dia a dia, que não está lá no dia a dia, treina, treino, é uma surpresa, Mas para nós a comissão não, foi uma escolha feita, porém não deu certo, entre astas, mas o David enquanto estava em campo deu seu melhor, teve alguma chance, fez uns dois cruzamentos para gol, o próprio Jonathan, então eu acredito que foi uma escolha muito boa Professor, qual foi a leitura que você teve ontem, após o término daquele primeiro tempo, aonde o Atlético tinha posse de bola, conseguia chegar com perigo bem mais do que a equipe do Botafogo, já tinha desperdiçado algumas boas oportunidades e algumas coisas que não estavam se encaixando O David foi uma dessas situações, depois você jogou ele lá do lado esquerdo, o garoto começou a acertar Melhorou Mas aí você, foi um primeiro tempo assim, de muita coragem sua, porque jogava praticamente só com um volante de ofício, que era o Ferreira, mas o Botafogo em um momento algum ofendeu a equipe do Atlético Sim, a leitura de jogo foi bem simples, nós estávamos perdendo um pouquinho a segunda bola, devido ao Mendes não ter essa característica de marcar mais, de voltar a ter uma transição defensiva mais rápida Aí preferimos tirar o Davi e o Latinha, porque o lateral esquerdo dele, se não me engano é o Carlão, ele estava do meu lado no primeiro tempo, ele já começou a sentir, eu senti que ele estava meio cansado Então foi essa a estratégia, colocar o Yeren, que é um atleta de muita velocidade, certo, que quando entra nos ajuda bastante, e o Davi e o Michel para ganhar a segunda bola por dentro Graças a Deus fomos felizes, os atletas entraram, corresponderam e conseguimos fazer um grande segundo tempo, que tanto é que fizemos dois gols e poderíamos até, feito mais